O meu nome é Vitor Reis, eu dou aulas no curso de Design de Produtos Cerâmico e Vivo. E as peças que eu trouxe para aqui foram uma pequena seleção do meu trabalho. Mas que eu acho que é uma seleção que acaba por me representar. Se calhar começava por falar um bocadinho da peça central, que é esta planta aqui. Por acaso tem aqui uma feliz coincidência, eu acho que a criação também se pode fazer de coincidências, que é ela estar em cima desta mesa, porque a mesa se ergue quase como se fosse uma aranha e de repente a planta no centro faz a mesma coisa. Isto é uma representação de uma planta, não é? Mas como é cerâmica, obviamente não tem elasticidade, obriga a com que as folhas desta planta elevem e o vaso fica suspenso. E a piada é um bocado isto. Como todo o meu trabalho é um pouco irónico e a piada está aqui um pouco embrulhada com a matéria. Tem um bocado a ver com isso. Se calhar esta peça aqui acaba por falar um pouco da mesma coisa, também ligar a ironia com o material da cerâmica. E aqui a piada é que acaba por ser a sombra do objeto, que é o que normalmente não tem matéria, acaba por ter uma presença maior do que o próprio objeto, que é um preguinho com uma espécie de dois centímetros. Depois ali tenho a peça que acaba por ser a única peça utilitária, que é um cinzeiro e a piada é que aqui as beatas do cigarro constroem num boneco. E podemos imaginar, não é? Quando este cinzeiro fosse usado, a colocação de novas beatas iam interagir com esta figura e criar uma nova peça. Depois tenho aqui uma peça que a ideia é passar um pouco despercebida. Tenho uma ideia que talvez, pelo menos na inauguração, tenha passado despercebido demais, mas acabaste por cumprir um papel e ter piada, por isso que é este dinamito aqui. Nós entramos do outro lado, não é? E ela fica aqui um bocadinho mais escondida, mas também tem aqui um lado de boca a boca das pessoas dizerem umas às outras e acho que acaba por ser interessante poderem encontrar um objeto assim. E aí 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 E aí